Oi gente, meu nome é Karol Catan e a partir de hoje eu vou estar apresentando o Blitz da Plus TV. Hoje nós viemos aqui, cobrir o Fashion Rio. Já peguei a credencial, agora vem comigo. Então, Rô, me conta sobre esse look maravilhoso que você está usando. Esse é o look... Verão Rio. Vocês estão aqui, vão desfilar daqui a pouco, estão se preparando, estão só conversando, nada? Não, nada. No momento a gente está conversando, só conversando. Fofocando a vida dos outros, eles também fofocam, modelos também fofocam, gente. Um vestido de franjas, que eu prendi um pouquinho com o cinto aqui na cintura para fazer uma marcação. E aí para entrar nesse clipe meio borro assim, eu resolvi dar um toque de street style colocando um boné. Oi? Fala qual o nome de cada um. É, Aloysio Vigilato, Júlia Moraes, Beto Engels, Augusto Malta. O Augusto é uma gracinha. Nossa, uma gracinha mesmo. Estou aqui com Manoel e Natasha. Meninas, vocês vieram curtir o Fashion Rio ou vieram para algum estilista dar uma olhadinha em vocês e chamar para alguma coisa? No momento assim, não. Você tem quantos anos? Parece que é o mais diferente. 8 anos. 8 anos que ele desfila. Mas você imagina, você olha assim, não dá muita idade para ele não, porque ele tem bastante. Desfila há quase 20 anos? Não, há 8 anos. Há 8 anos. Tem 18 anos, sou uma burra, sou uma lerda, uma tapada. Gente, a bebida é muito linda, só que tem que dar uma volta enorme para eu continuar gravando lá no Backstage. E o meu papo está morrendo, eu já estou morrendo, e estou normal, e eu estou com a taxa de xixi. Carona, carona, pode tirar carona no Backstage. Tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai tentar entrar no camarim da Yod, tá? Só para o domanezinho. Tô aqui com o Rafael, me conta, Rafael, como é que é esse corre-corre do desfile? É muito tenso, sabe? Fica muito corrido, sai de um desfile, vai para o outro. É muito corrido, porque entra no desfile outro, tem o cruzamento entre os modelos, cruzamento nem tem imprensa, gente que vem cobrir beleza, gente que vem já cobrir as roupas, as grandes celebridades, é bem complicado. Olha só, eu vim aqui no Backstage só para falar com você, eu quero saber se o meu look pode ou não pode. E em relação a comer, você come antes do desfile, assim, mata a vontade de comer, ou você fica sem comer o dia inteiro para chegar lá e fazer uma boa atuação? Pode falar a verdade, eu sei, gente, eu vou sofrer. Ai, meu Deus, sem comer é boa atuação? Não acho isso não, hein? Eu acho que a felicidade vem em primeiro lugar, se você está com fome tem que comer, ué. Mulher de legging não pode com essa blusa curta, legging tem que ser com a blusa mais comprida, assim, ó, gente. Você não pode ficar com fome, né? Isso é errado. Então, Isabeli, não fica com fome, gente. Tá lá na partida com legging, gente, não pode, fica muito feio e deselegante. Então, assim, quer usar legging? Bota a camisa comprida, viu, ó, ou bota um maxi blazer, senão não use. Me fala uma coisa, a minha maquiagem, tá aprovada? Tá aprovada. As meninas estão se arrumando, se maquiando nos últimos retotes para entrar e desfilar. Me empolguei tanto que até subi na passarela, gente. Estou aqui tentando desfilar que nem elas, só que eu não consigo. Eu achei que ia andar que nem um ganso. Assim, foi assim. Quando vocês estão em casa, assim, se preparando para sair, vocês pensam no que os repórteres vão falar da roupa de vocês ou vocês são desencarnadas? Ah, não estou nem aí. Não estou nem aí, mas tudo bem. Não, eu tenho que olhar no espelho e gostar. Gostou, sai, coloca, bota a cara na tapa. Ah, tem que tocar, né? Estamos na vida para isso. Você está editando tendência nessa nova novela, né? Me conta, tem alguma dica sua para os looks? Ou é tudo feito por outro? Ah, é uma troca, né? Eu, as figurinistas, a direção... A novela é feita por todos, né? Então, todo mundo se ajuda, todo mundo troca ideias. Conta pra gente, com tantos anos de experiência nos desfiles aí, sua vida inteira, você já passou fome? Fome? Eu passo até hoje, meu amor. Você acha que eu estou podendo comer o mundo batendo 40 anos? Eu faço uma aula, estou vendo ela tomar sorvete e babo, mas não vou ali. Não vou. Eu ouvi dizer que esse look todo é de produção sua. Você se importa muito com marca ou você vai no guarda-roupa, escolhe o que gosta mesmo e veste? Ah, eu não me importo tanto com marca, não. Gosto de experimentar coisas novas também, gosto de me sentir confortável. O que vai definir mesmo é eu estar confortável. Eu vestir a roupa e não a roupa me vestir. Olha que pessoa chique. Ajustaram o vestido da Iodice para caber nesse corpão dela. É por causa da cintura, tudo tem bura, tem perna, não, mas assim que é muito fino. Aí tem que sair entrando tudo. Já peguei todos os brindes que eu pedi. Agora eu vou seguir as dicas de moda que eu ganhei e vou passar fome para poder ficar com um corpo maravilhoso que nem dessas modelos. Tchau, gente!